O golfinho está a mostrar-nos que a água está com melhor qualidade, o habitat está com melhor qualidade. Sente-se bem aqui e sente-se de segurança aqui. Então, essa informação que o golfinho nos está a dar é tão importante que nós temos que realmente explorá-la e tentar que se mantenha e até cresça, se calhar. Isto é mesmo inédito. Não há capital no mundo que tenha um vestuário que receba cetáceos como nós temos. Portanto, é realmente uma coisa única e nós temos que fazer alguma coisa por isso. Sabem o que estão a fazer? Chope, chope. Estão a alimentar-se. Dá dois anos para cá que todos os dias vemos. De abril a setembro é recorrente. Só nas luas cheias é que não temos visto, por alguma razão que nós desconhecemos ainda. E eles podem catar, só que como as águas são muito fortes, nas luas cheias a maré cheia é muito alta e a maré vazia é muito vasa. Portanto, entra muita água e sai muita água do rio. Nós não temos a certeza se eles não entram ou se eles passam aqui mais rápido e vão lá para dentro, para o Montijo, para o Seixal, para o Barreiro, para os canais e aí há menos tráfego. E então é mais difícil o avistamento. Nós achamos que aqui o rio pode ser uma zona de maternidade porque tem-nos dado relatos que existem. Os golfinhos quando nascem exibem umas pregas na pele. E essas pregas mantêm-se assim umas horas depois do nascimento. E já temos tido relatos que eles foram observados bebés com essas pregas. Ou seja, significa que provavelmente nasceram naquele dia. Mas isto ainda é uma teoria por confirmar. Queremos perceber como é que podemos ter aqui um equilíbrio entre ter os golfinhos e ao mesmo tempo ter as atividades humanas, mas que nem uns nem outros também se atrapalhem no fundo. Música 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 Música